Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é essa make linda, maravilhosa que uma leitora me pediu pra fazer uma make combinando com a minha franja então eu trouxe pra vocês minhas coisas gostosas e gente, só pra deixar claro, eu ainda não fiz o kit de maquiagem e ainda não completei o kit de unha porque gente, eu tô trabalhando pra conseguir dinheiro pra comprar as coisas pra fazer os kits porque eu tô sem dinheiro, mas eu vou conseguir em nome de Jesus pra trazer pra vocês, então só espere um pouquinho que eu trago pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da make, que ficou mara e gente, não esqueça de me seguir no Instagram, por favor eu quero vocês pertinho de mim, eu falo com alguns fãs com alguns seguidores que me mandam mensagem e eu sempre tô respondendo lá, tá bom? Se você ainda não me segue, corra lá e siga eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e um grande beijo pra vocês e não esqueça de se inscrever no canal e dar bastante like e gente, espero que vocês gostem da make pra você que tem franzo e que é uma make do babado essa ficou linda, beijo bora pro vídeo então vamos lá meus amores, começar a make antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que eu entrei com parceria com a minha amiga Andréia Oliveira e gente, sigam ela lá no Instagram ela tem uma lojinha no Instagram eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela, da lojinha e algumas maquiagens daqui a paleta, o ase de borboleta da Bittarra é tudo da lojinha dela e o Prime, que eu sempre uso que é o da Ruby Rose tá em promoção lá na lojinha quem quiser adquirir, vá lá que tem muito legal então, eu fiz a minha sobrancelha como vocês sabem, com o Bahama Mama e vou acertar ela com o corretivo esse corretivo é da Luizance eu já fiz resenha aqui no canal sobre ele eu passo um pouquinho e vou ajeitando com o pincel esse pincel é o língua de gato pequeno e vou ajeitando em cima e embaixo por isso que na hora de você pintar a sobrancelha não tenha medo de borrar porque na hora você vem e corrige com o pincel e fica tudo lindo então, depois que eu corrigi a minha sobrancelha eu vim com uma esponjinha e fui selando esse corretivo eu selei todo esse corretivo depois que eu selo esse corretivo eu venho com essa paleta que é lá da lojinha da minha amiga que, gente, eu tô apaixonada por essa paleta e a cor dela é incrível o pigmento dela é incrível mesmo olha como fica lindo eu vou esfumando esse vermelhinho no meu côncavo gente, esfuma bem mesmo porque o segredo da maquiagem é esfumar eu esfumo de um lado, esfumo de um outro esfumo tudo depois que eu esfumo, eu pego esse marronzinho e venho no meu canto externo e vou esfumando também esfumo até misturar a cor com a outra e não fica marcado eu concentro esse marronzinho bem aí no canto externo e vou esfumando e trago um pouquinho pra dentro do côncavo só pra dar esse degradê bonito depois que eu esfumo esse lado eu venho e esfumo o outro gente, eu sempre mando beijo nos kits, tá bom? então, essa semana ainda tem kit eu vou mandar um beijo pra vocês que me pediram tanto então, é isso eu vou mandar o beijo então não fico preocupado aqui eu já coloquei o nome de vocês nos beijinhos depois eu venho com esse tom de rosinha escuro e vou selando aí no meu canto interno com esse meu pincel da Macrylan que é de esfumar também ele é um chanfradinho de esfumar o que eu tava esfumando é o da Candice Berenice é o meu queridinho como vocês sabem eu sempre uso ele pra esfumar quem me acompanha quem me acompanha desde o começo do canal eu sempre falo desse pincel que ele é maravilhoso depois que eu apliquei a sombra no canto interno eu vou só esfumando pra não ficar marcado essa tonalidade do marrom com esse rosinha clara e venho fazendo delineado o delineado você pode fazer do tamanho que você quiser como eu gosto dele menor eu vou fazer menorzinho porque eu acho mais bonitinho eu venho no meu canto interno primeiro eu começo no meu canto interno e depois eu venho e puxo o gatinho e trago pra dentro tem gente que começa primeiro pro gatinho, né? mas eu começo primeiro no canto interno eu não sei porquê eu acho que eu não sou normal mas enfim e depois eu venho eu puxo o gatinho e fiz de um lado já apliquei o cid de um lado e venho aplicar pra vocês do outro lado primeiro eu coloco o cid no meio e depois eu pego no canto interno e depois eu aplico no canto externo depois disso tá tudo lindo e haja paciência gente, eu mostrei aí que eu apliquei com a cola da Macrylan tá bom? a transparente tem a transparente e tem a preta mas eu prefiro a transparente depois disso eu venho com esse primer da Ruby Rose esse primer lá na lojinha tá 18 reais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da lojinha tá? do Instagram e eu uso essas duas bases uma da MAC e uma da Fenza eu acertei o nome eu nem acredito que é Fenza e eu sempre falava o nome errado eu acho que eu acertei, né? e venho com esse meu pincel que eu comprei no AliExpress com vocês me acompanham lá no Insta eu fico por dentro de tudo o que eu compro eu deixo de comprar e vou espalhando com ele depois que eu espalho com ele eu venho com a esponjinha e vou selando gente, quem não me acompanha lá no Instagram me acompanhe eu sempre tô lá falando com meus seguidores vocês é minhas fãzinhas que eu amo de paixão elas me pedem dúvida e eu falo quando eu tenho tempo eu tô conversando com todo mundo lá e se você quiser me seguir me sigam que não vai custar nada eu selo tudinho com a esponjinha e venho com o corretivo de novo da Louis Anson eu passo um pouco aí na minha olheira eu não tenho muito mais só pra iluminar essas partes que eu adoro que fica iluminado que na foto fica tão meninito fica bonita e vou vou selando vou passando a esponjinha e vou selando esse corretivo depois que eu selo todo esse corretivo gente você sabe que quando a gente passa o corretivo você tem que selar ou com pó translúcido ou com pó compacto da tonalidade da sua pele pra não ficar oleoso como você pode ver aí na imagem aparece tipo oleoso igual uma cara de pupunha sabe então eu venho com o meu pó compacto e vou selando aonde eu passei o corretivo eu selo embaixo da olheira na testa nessa minha testa muito pequena sabe e vou espalhando ah eu vou trazer um vídeo pra vocês como diminuir a testa porque já me pediram porque não é eu que só tenho a testa grande depois eu venho com o meu barramo mama e vou fazendo o contorno eu faço o contorno aí na minha buçocinha porque a gente merece ficar fina né gente e vou espalhando na minha testa porque eu tenho que diminuir só um pouquinho eu tô tentando mas enfim e vou fazer o nariz né porque a gente merece ficar com o nariz da cadastra falei certo o nome dela a gente merece ficar com o nariz fino querida depois eu venho selo com esse pincel vou espalhando esfumando e venho com o iluminador o queridinho iluminador não minto gente não é o iluminador é o blush esse blush ele é laranja assim ele fica bem coradinho pra você que não gosta daquele blush marcado porque tem gente que não gosta tipo eu então ele é lindo esse blush eu comprei lá na lojinha também e vamos lá pro iluminador agora é o iluminador pego o iluminador passo em cima do meu lousinho gente o iluminador é um iluminador a gente fica super iluminada e o sol bate na nossa cara que fica melhor ainda fica belíssimo passo um pouquinho no nariz pra ficar bem marcado depois que eu passo o iluminador eu venho com aquela sombra marrom que a gente usou lá no canto externo pra esfumar e esfumo aí embaixo do meu canto inferior eu esfumo os dois lados depois que eu esfumo esse tom de marrom eu venho com vermelho ou vermelho eu acho que é vermelho com rosa tipo assim e venho esfumando embaixo desse marrom pra dar um degradê bem bonitinho mesmo eu não passei nada dentro da minha linha d'água porque eu achei que ficava melhor assim mais bonito e não passei nenhum lápis preto nenhum lápis branco porque eu queria assim mesmo mas se você quiser passar um lápis preto ou um branco fica bonito depois eu vim com o meu queridinho rímel da tango porque eu tô apaixonada por esse rímel depois que eu conheci ele eu casei com ele não troco ele por ninguém só se me mandarem um melhor do que ele venho passa aí no meu sinperior depois disso tá quase pronto pego esse minha pego essa minha asa de borboleta gente pego um pouquinho e passo aí no meu canto interno pra dar aquela iluminada essa asa de borboleta é da Bittarra tem lá na lojinha gente essa asa de borboleta é demais eu não sei nem como falar dessa asa de borboleta porque ela é signa depois que eu iluminei esse meu de dois canto interno eu ilumino embaixo da minha sobrancelha porque eu não tinha iluminado mas você pode iluminar com uma sombra uma sombra não branca mas um tom de amarelo aquela que dá pra iluminar embaixo e venho com esses dois batons um é da Ruby Rose e o outro eu não sei a marca porque eu não li mas eu vou deixar aqui no vídeo a marca do batom na descrição ou vocês me perguntam que eu vou e bato uma foto e mando pra vocês qualquer coisa eu tô lá no Instagram que eu tô conversando com vocês por lá pode me perguntar tudo que eu respondo tá bom se eu puder responder eu respondo venho com esses dois batons o nude eu passo no meio e o marrom eu passo nos dois cantos da boca e depois disso eu dou uma limpadinha e gente olha essa make pra quem usa franja linda você faz uma make bem marcada pra aparecer ficou belíssima espero que vocês gostem beijo tchau tchau